Em breve, Evonê e Fernandes em todos os botecos do Brasil, motel e cabaré também Vai rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Atira covarto Em breve É Ronei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré E nos motel também Tá rodando Chama Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor comigo, faz amor Faz amor comigo comigo, só mais essa vez Vai que na cama muda o que tá decidido Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Que saudade que eu tô daquele seu bebidol vermelho E do jeito selvagem que a gente fazia amor Da sua boca gostosa mordendo aquele travesseiro Eu me sentia exclusivo mesmo sabendo que não sou Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh, Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Em breve, Evanei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré e diz que até no motel tá tocando também Tá no grale Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh, Dalila Eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Oh, Dalila Tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Rapaz, eu quebrei a primeira regra do cabaré Que é não se apaixonar lá dentro Uma regra criada por mim mesmo Mas se for criada por mim eu posso quebrar né Ou não Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo Nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Amor Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue O Pai da Seresta Só se quiser também Se quiser tem problema Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete Arlete O povo tá achando Que tu é minha periguete Arlete Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Arlete O povo tá achando Que tu é minha periguete Arlete Oh Arlete Oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh Oh Seu Oswalcio é tão bondoso Obrigada Vou pagar minha água Energia Ainda vai sobrar dinheiro pro gás Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete 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 O povo tá achando Que tu é minha periguete Arlete 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 Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Arlete O povo tá achando O povo tá achando Que tu é minha periguete Arlete Arlete Oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete Oh Arroba Eu não vou deixar assim como está você e eu Eu vejo tudo aos poucos destruir Quero te provar que não vale a pena estupidez Que não é normal brigarmos tanto assim E por isso eu quero te impedir Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Eu não posso mais continuar como estou Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz E por isso eu quero te impedir Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca paz Amor, precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Pra você refletir, pensar Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca paz Amor, precisamos conversar Eu quero ser feliz com você Eu quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor, quero recomeçar Atira, covarto Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré Me diz que agora até no motel Tá rodando também Chama Abra essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Raparigas Eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído Nem enganado Raparigas Eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei pro cabaré Eita Agora respeite o pai da seresta Porque o negócio aqui É no grave Abre essa porta Abre essa porta Deixa eu entrar Me aceite de volta Quero me desculpar Pois o bom filho A casa torna E eu nunca devia Ter deixado meu lar Raparigas Raparigas Eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído Nem enganado Raparigas Eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei pro cabaré Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Cabaré E no motel Vai rodar também Quando você for lá Fazer sua brincadeira Eu vou estar cantando lá Naquela caixa Em rica da cama Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Uou Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Uou Pra quem vê Eu sou o cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo Na verdade Eu sou um nada Que tinha tudo E não tá mais aqui Comigo Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível Eu a tática é infalível Arroba Evonei Fernandes No Instagram Tá no grale Segue o nego Vai lá Só se quiser Se não quiser também Tem problema não Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê Eu sou o cara Que arregaça Na noitada E só para em casa No domingo Na verdade Eu sou um nada Que tinha tudo E não tá mais Aqui comigo Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar Só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Chama que tá no grale Em breve em todo boteco do Brasil Cabaré e motel Tudo enquanto vai rodar Arroba É Ralei Fernandes No Instagram Tá no grale Vai lá e segue O pai da serefa Só se quiser também Se não quiser Não tem pobre manhã Chama Ô vida Não precisa mais viver Nessa vida Arruma as malas Embora lá pra casa Que eu vou te assumir Que eu vou te assumir Te dá meu cartão A partir de hoje Eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te loco 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 Bora minha filha Bora, bora, bora Arrumar a boroca Tô armazinho vem te buscar Aqui pra frente é só felicidade Vem casa não falta nada Só tem amor Ô vida Não precisa mais viver Nessa vida Arruma as malas Embora lá pra casa Que eu vou te assumir Te dá meu cartão A partir de hoje Eu sou o dono do seu coração Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Sai do cabaré Que eu mudo tua sorte Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Rapariga eu te loco Chama que tá no grale A melhor seresta do mundo É com a Evolê Fernandes Que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria Que que eu vou fazer Aqui sem você Nessa casa que agora tá vazia Nessa cama que agora tá tão fria Você se acha Mas não passa de uma ingrata Foi seu cachorro vira lata Me usou e acabou comigo Eu sei de tudo O que eu tô fazendo por aí Não deveria me trair E eu que sempre fui fiel Você me enganou Alô Isabel Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Eu posso ser só um beijinho de balada Eu posso ser só um beijinho de balada Um amor pra vida inteira Pra vida inteira Vem me levar pra sua casa Que eu não tô de brincadeira Vai me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vai me usando Vai me usando Enquanto você vai me usando Eu vou me apaixonando Vem, vem Que seu bebê me chama Meu bem Vem pra nossa cama Vem, vem Vem pra nossa casa Meu bem Vem, não custa nada Não Cadê você Que não vem me ver Tá um ano e não me responde Você tá onde? Você tá onde? Você Que não vem me ver Tá um ano e não me responde Você tá onde? Você tá onde? Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem me dar o seu amor Oh, baby, não Não, não 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 me deixe mais aqui Se é pra me ver sorrir Então Não me deixe mais aqui Tô aqui no bar Só vou voltar pra casa Quando ela voltar Meus olhos já tão inchados De tanto chorar Coração tá machucado Figado sofrendo Eu tô bebendo Só vou voltar pra casa Quando ela voltar Meus olhos já tão inchados De tanto chorar Coração tá machucado Figado sofrendo Que eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta Comenta, comenta Eu levei foi caia Daquelas que o caboclo não aguenta Uma chifrada violenta E o pior é que o povo comenta Comenta, comenta Eu levei foi caia